Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 oiténze até em Ropi Bom, e caminhando conosco a Cana e também aqui com a Bairro BES, ante o ambasar e o Beseiro e nós decidimos que nós se comunicamos, que nós se se comunicamos a dia a noite, que nós não estamos a parar atrás de o que é o ministro a Skibe de Carta-E, pero também nós sabemos que se não estamos a parar, para vir uma investigação nova de um BZV, com o que estamos a parar de Carta-E. Então, nós rechazamos, é praticamente o pedido para nós seguir o caso para o BZV, e nós apoiamos para seguir com uma investigação nova da Skibe de Carta-E. Segundo o ministro Van Heidoren, o ministro tem autoridade para tomar decisão sem consultar com os demais membros do partido, mas em um caso específico aqui, está melhor para ele consultar. Tampouco Van Heidoren não tem opinião que esse aqui tem um erro mais de parte do ministro em questão. O ministro, conforme o estatuto do BZV, é por dúvida não instrucção, essa carta-E estava de mais uma instrucção, então, um motivo principal, que ela sabe que a carta está, conforme o estatuto do BZV, é entregar já rei que nem entrando, e não tem o erro mais de o BZV. Ela conseguiu um erro mais de um conceito de 2015 de BZV, e forcerá a rei que nem pode deduzir que o BZV é uma banca rota. Então, essa é a que a gente tem a lei de não, que ela saque carta aqui. E tem autoridade disponível de JEP, então, é por saque cartas sem consultar com nós, mas, no momento, com a minha palavra, uma BZV, que conhece cerca-nos tudo, seguro, de MFK, toda a história de BZV, então, é um tema muito frágil que nós visitamos na comunidade, que, de verdade, não estava mais me, mas, eu vou autorizar e vou fazer essa carta, que ele vai bem bem cerca-nos, segur, como colega, e discutir com a minha carta saída, então, eu quero segurar essa carta e não saída. Então, atrevei cortico, o ministro está autorizado a passar essa carta, mas, o meu, o que está liberado, será bem cerca-nos, para mim, e há uma discussão sobre a situação aqui. É parte, com o passagem que tem para o antepaslagem, que tem que tem algo que não é certo, que tem a carta, passou a ser 10 cortes, então, nós, os americanos, temos para defender um endo, quase com os robes, então, agora, aqui, adelante, tu rende essa, também, de MFK, isso, que não está, você sabe, que não está sem ter um cambio de partido, e nós, não to tolerar nada, que você roube, mais, isso, quase algo, roube, tem que se interromper, planear, então, mesmo com este caso, agora, aqui, que, nós, não to vai defender, e, ainda, em vez, a ver, o processo, aqui, está, que, cana, e nós, de MFK, está, sostenere, e, aministra, também, conforme, a reunião, quando você tem que ir à noite, e também, se sostener o processo aqui, para chegar na sua final. Está, conhecido também, que os demais parlamentares, que mandam pedir uma reunião, com o carácter de urgencia, do caso aqui, mas, está, com o presidente do parlamento, que, está, chamando a reunião, quando ele está, seguindo a reunião. Eu, não, estou, formo parte do parlamento, e, é, uma decisão, do presidente do parlamento, do suprorregulativo, para chamar a reunião, então, eu, quero, com o presidente do parlamento, não atende essa aqui. O partido, o partido, o partido, anota, com o assombro, e decisão do ministro, e, apide a reunião, com o carácter de urgencia. O senhor, o senhor, o Plath, colaborador do partido, o partido, muito amplia. A verdade, a fracção, o partido, a reunião, publicou, com o carácter de urgencia, e, estou, aqui, mirando, seguro, para nós, que, da roupa, como sorpresa, e, banho, e, é, o ministro aqui, um, a massa, trobe, está pegando barco, pervia aqui, pega barco, de envergadura, que, a minha, está, terriba, te põe na sua firma, ou de um carro, a minha, a pedir, para, stop, caso, não, que, tem um corte, para o qual, da trata malversação, quando, tem um lugar, tem, 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 BZV, que, está, antes, e, instância, que, está, seguro, de coelho, para o qual, trata, empleado, ao público. Tem, caso, mas, leu, a senhora Plata, diz, que, o partido, man, aperta, confiança, den, e, ministra. Representante, do povo, do parlamento, representante, do povo, do partido, político, não, da reunião, interno, de partido, que, tem, den, reunião, de parlamento, tem, debatido, men, se, se, pergunta, men, se, contestar, parlamento, and, se, parlamiento, para, que, trata, a, de, decisão, para, que, do, pas, que, se, afnó, para, nos, de, fracção, de, man, é, confiança, de, men, estará aqui, no, tem, mais, mirando, quanto, já, tem, demonstrar, de, acto, arriba, su, mês, conta, regla, e, também, segura, sim, da, sirve, interesse, general, de, país, aqui. A, men, para, nós, tengo, carga, tomou, no, mês, de, caso, para, men, ser, faria, barbaramente, para, saque, nota, un, fault, nota, un, fault, da, algo, que, men, escoge, para, si, para, men, ser, por, que, escoge, também, de, la, misa, a, me, notamente, de, un, caso, da, de, corte, la, processos, de, corte, termina, e, la, corte, decide, cito, ayer, a salida, de, a publicidad, que, o, Ministerio Público, lo, no, persegui, e, conocido, Roby dos Santos, mas, de, caso, de, asesinato, de, un, popular, vocero, de, Ministerio Público, o, Sr. Roderick, Juvener, está amplia. Si, está, de, a, com, Sr. Robertico dos Santos, está, un, sospechoso, de, caso, Maximas, que, de, político, que, helping, will, se queda, asesina, den, investigacion, aqui, de, Maximas, la queda, detenida, por, un, temporada, e, tambien, así, entrar, na, judicial, na, su, cas, nos, me, serviza, cu, ahora, investigacion, a, clausura, e, a, no, se, sigue, persegui, S.H.R. dos Santos, mas, como, sospechoso, e, caso, den, caso, Maximas, S.H.R. dos Santos, ambos casos, aqui, e, ya, nel momento, na, aqui, ori, nos, por, aclausura, e, investigacion, e, absorver, senyor, dos Santos, de, persecución, penal. S.H.R. publico, acto, según, lei, me, me, avisa, e, tabatín, tambe, e, cooperação, e, permit, di, ex, comisario, nos, acto, den, e, time frame, e, framework, que, le, te dúnanos. E, televidente, oyente, ya, bo, a través, de, nos, páginas, social, de, facebook, permit, nos, un, un, espacio, comercial, y, ora, nos, tabak, nos, lo, sigo, nos, noticia, na, for, di, cor, so, no, vai, un, caminda, es, aquí, tan, noticiero, estelar, di, a, Dutch, Caribbean, TV.